Espera no Senhor e tem coragem Coragem, espera no Senhor Serve para os dois sentidos, né? Coragem, espera no Senhor Espera no Senhor e tem coragem Ânimo, espere no Senhor Espere no Senhor E ouse, espere no Senhor E acredite, espere no Senhor E continue, espere no Senhor E avance Espere no Senhor e não volte atrás Espere no Senhor e não desanime Espere no Senhor e coragem Espere no Senhor e tem coragem Espere no Senhor e faça o que precisa ser feito Faça o que você se determinou a fazer Faça o que é preciso Espere no Senhor e não pare Não volte atrás Espere no Senhor e insista Persista Não desista Espere no Senhor e coragem Coragem, coração Coragem, ânimo Alma Coragem, vida Coragem Oh meu Senhor e o Senhor Oh meu Senhor e meu Deus Quero me apoiar em Ti Quero que venha de Ti o que eu espero Quero que venha de Tuas mãos o que eu preciso Quero que se manifeste na minha vida o Teu querer Eu Te quero, meu Senhor Misericórdia, tende compaixão de mim Que sou duro, fraco, frágil Ajuda-me, Senhor Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tenho coragem Amém 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 E aí